Abre aqui porque agora vou chamar o seguinte, vamos de beijer na sua casa. Tá de volta o nosso balanço geral aí na sua casa. Eu vou até você pra tomar aquele café gostoso. A gente tem que esquematizar ele pra ver quem é que vai pagar, mas normalmente quem paga é a família, né, que chama a gente. Mas aquele café simplesinho tá tudo certo, você não vai gastar muito com isso não. E a gente vai contar a sua história. Vamos contar a história do povo de Blumenau e região, quem nos acompanha aí sempre na tela aqui da NDTV Record. Já tem o primeira edição, então, do beijer na sua casa aí no ano 2024. Vamos conferir juntos? Balança aí pra mim. Estamos na região do bairro Garcia, caminho do progresso pra visitar telespectadores do Balanço Geral Blumenau, porque o beijer na sua casa tá de volta. Bora contar muita história nesse ano de 2024, mostrar quem nos acompanha todos os dias aqui na hora do almoço. Hoje aqui, ó, direto do Grande Garcia, a gente quer visitar em toda Blumenau, em toda a região, as famílias, pra contar a sua história no beijer na sua casa. Obrigado por receber aqui o Balanço Geral, tudo certinho? Tudo certo, a gente que agradece a visita aí, né, a gente não esperava ser tão rápido assim, mas ficamos bem contente. Que bom que deu certo já, rapidão assim, né, na primeira semana já, né? Sim, os primeiros aí. Muito bem. Fábio, tudo certinho contigo, a gente já viu que você tem o dom ali nas mãos, é uma artesã que arruma bonecas aí, né, fala um pouquinho da família de vocês, do trabalho de vocês, vocês realizam aqui como família também, né? Bom dia, bem-vindos aqui à nossa NDTV. Bom dia, é um prazer estar aqui, né, a gente quando soube do quadro, o Gu sempre falava pra gente, eu, mãe, vamos um dia se inscrever? Sim, filho, vamos. E aquilo foi passando, foi passando. Aí quando foi sábado, eu vi no Instagram que ia começar a ter, né, ia abrir de novo o beijer na sua casa. Daí eu pensei, vamos escrever. Votei lá e o promotor já veio, entrou em contato, foi muito rápido. Gustavo, tá feliz, Gustavo? Bastante. Ele pulou tão alto quando soube que quase pulou, quase alcançou no teto. Eu fiquei impressionado com o que você faz ali, o que você mostrou pra mim ali antes? Animações. Animações, mas é tipo um desenho assim? É, tipo um desenho animado assim. E aí você, como é que monta isso ali? Porque parece que é fácil, mas não é tão fácil não, Gustavo. É, realmente não é tão fácil assim, né? Eu faço tipo... Demora por tempo, você me mostrou ali mais ou menos 30 segundos ali, né? Ou um minuto, quanto é que era aquele desenho ali? Pra animação ficar pronta, dura no máximo, acho que uns meses. Não, um mês assim. Um mês pra montar, quanto tempo de animação? Uns 30 segundos assim. Trabalho minucioso. A animação inteira, na verdade, dura alguns minutinhos assim, só um pouquinho mesmo. E você aprendeu como isso, Gustavo? É, meu pai baixou o aplicativo ali pra fazer animação. É que eu sou bastante interessado em desenhar assim, tipo ser um cartunista assim. Você quer ser o quê? Cartunista quando quer dizer? É. Quer desenhar? Gosto de desenhar na mão. É, na mão. O computador aí facilitou a tua vida, né? Eu comecei a fazer umas animações bem legais assim também. Legal, você estuda onde? Na Shalom. Shalom, tá em que ano? Eu vou pro sétimo esse ano. Além da parte de costura que você faz ali com as bonecas, vocês são família acolhedora também, trabalham junto com a prefeitura desse projeto aí, recebendo crianças aqui, né, Fábio? Sim, sim, a gente, eu faço boneca já há uns seis anos, eu trabalho com isso, né, fazia reborn, bebê reborn, né, e aí eu faço as reformas também nas bonecas, aquelas bonecas que têm uma história, assim, a família tem uma boneca e ela tem um valor sentimental. Então, essas bonecas vêm pra mim, pra gente fazer uma troca de corpo, arrumar o cabelo, fazer toda a higienização, às vezes até a pintura, né, e a gente tem esse carinho e elas ficam praticamente novas, né, e a família fica tão feliz quando vê a boneca de novo, assim, totalmente restaurada, é muito gratificante, assim, sabe? Há um tempo que você trabalha já com as bonecas? Já há seis anos, seis anos que eu trabalho com isso. E antes fazia o quê? Ah, e antes eu fazia bolo, fazia doce, comi marmitinha pra atender famílias, assim, né, eu inventava de tudo, assim, já atendemos até uma formatura, né, foi uma formatura fazer toda a parte da comida, né, atendemos também, a gente fazia de tudo. E por que a família acolhedora, Johnny? Por que que vocês deveram aderir a esse projeto? Há quanto tempo, já que vocês acolhem, crianças, né, que acabam tendo que sair ali dos seus pais, né, biológicos, até daqui a pouco numa adoção, enfim, né, que passa por esse processo? É, começou que tem um casal de amigo nosso, que uns tios deles são, né, e daí comentaram com a gente, aí a gente começou a pensar na ideia. Ah, o que tu acha? Ah, eu acho que agora não é o momento. Daí passou um tempo, aí um dia a gente olhou, não, agora vamos fazer inscrição e vamos ver como é que é esse projeto. Fizemos todo o curso, adaptação, e estamos aí já um ano, dois anos. Dois anos. Dois anos, é. Dois anos. E como é que é aquilo, porque sempre o que o pessoal pergunta é, ah, quando dá o tempo da criança sair da família acolhedora, como é que é esse momento? É, é um pouco mais difícil, mas a gente sabe que não é pra não, pelo nosso bem, é pelo bem da criança. Então, ela, como se fosse aqui uma creche, ela tá aqui, a gente sabe que ela vai ficar o tempinho dela aqui, e quando ela quiser ir pra casa, tiver o tempo dela ir pra casa, ela vai pra casa. Tem o Gustavo e tem o, como é que é o nome do Felipe, né, que já tem quantos anos? Felipe, 27 anos. O Gustavo tem 12, né, o Felipe já tem uma filhinha, vai ter outra agora, né, mora lá em Pomerode, quer dizer, já são avós aqui os dois, né. Vem cá, Johnny e Fábio, vocês casaram há 12 anos, quando ele tinha aí 6 meses, e eu tenho fotos aqui, que eu já vi aqui no painel de vocês na sala, no casamento coletivo, foi isso? Foi no segundo casamento coletivo, que teve em Blumenau, foi muito legal, assim, a gente tinha 6 meses, o Johnny entrou com ele no colo, e aí, a gente nasceu, desde a gente pensava, vamos casar, né, e aí surgiu o coletivo, e a gente foi. Já estavam juntos, já há um tempinho? Já, já estavam uns 4, 5 anos já, juntos. Não mais, porque o total, nós já estamos 20 anos. 20 anos. Tá aí, começa, tô ruim de conta. Tava me rolando já mais tempo, aí de um filme. de casar, não teve jeito, depois que ele veio, não teve como escapar. Fábio, mais uma vez, obrigado, sei que você é telespectadora assídua, né, da NDTV, obrigado, parabéns pelo teu trabalho como mãe acolhedora aqui, o Johnny como pai, o Gustavo como irmão também, porque pessoas como vocês aí, fazem a diferença no mundo, parabéns. Ai, obrigada, eu que agradeço vocês aqui na minha casa, é uma honra. A gente tá muito feliz aqui, ainda mais com esse café, né? O negócio tá bom aqui, hein? E bora tomar café e beijer na sua casa, direto aqui do Progresso com a Fábio, com o Johnny que tá cuidando da criança, e o Gustavão também com a gente aqui, o filho desse casal. Bora comer, porque a fome é grande, viu? Até semana que vem, com mais um beijê na sua casa, pra contar a sua história. tchau, 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 tchau,